Era um pouco o que eu ia querer, escutando aqui, cara, eu queria saber se às vezes o que a gente precisa é esse chacoalhão, é crise, é esse momento difícil, ou se as empresas, de alguma maneira, conseguem fazer um planejamento bem feito e conseguem antecipar esses movimentos. A gente vê hoje um movimento muito importante de tecnologia, a gente falou aqui já de automação, trouxemos alguns exemplos, vamos abordar um pouco mais, mas vamos falar de inteligência artificial também, por exemplo, a gente tem o chat GPT que veio com tudo, a gente tem inúmeras inteligências artificiais hoje, cada uma se especializando já, você já vê inteligência artificial criando música, você vê inteligência artificial fazendo, vai programar texto, você vê imagem, então a gente já tem uma coisa muito mais especializada, né, e se você deixar o tempo passar, será que a empresa não vai perder o bonde, né? É, com certeza, e paga mais caro lá na frente, Tiago, né, para acelerar a curva de aprendizado que deixou de ser iniciada aqui atrás, né, Então, primeira pergunta, precisa planejar, né, todos os gestores, administradores, enfim, todo mundo que passou aí por cursos superiores, aprendeu de certa forma a planejar e depois que passou a ocupar cargos de gestão, passou a colocar isso na prática, né, então todo gestor tem orçamento para fazer, tem reunião de planejamento, planejamento é uma peça fundamental. O que muda é a execução, a execução ganhou muita agilidade, né, então os projetos ágeis, os times de projeto, as empresas grandes adotaram muitas práticas que tiveram origem nas startups, né, então isso ajuda a fazer as revisões de planejamento também de forma mais rápida, tá, Você faz os ajustes necessários, mas tem que ter o planejamento, até porque a empresa usa recurso humano, financeiro, tá, e recursos finais, todos os recursos de uma empresa são escassos, então lá não pode ir com tudo, de repente acaba o dinheiro e falta dinheiro para as outras coisas, né, então tem que planejar direitinho, é difícil, é desafiador. Aqui no Brasil a gente tem bem menos acesso a recursos, tanto humanos quanto financeiros, principalmente financeiro, é, empresas de mercados mais avançados têm acesso a recursos financeiros com mais facilidade e a custos menores, tá, então aqui é mais difícil, de verdade, né, Por isso que a gente anda um pouco mais devagar que os outros, mas é possível caminhar sim, né, então como você citou o momento atual é inteligência artificial e é mesmo, é uma nova revolução industrial, né, e eu não sou, não tenho origem em tecnologia, porque eu tenho origem, né, em empresas de varejo, em cargos de gestão, então eu me coloco no lugar dos gestores, e sem dúvida essa ferramenta vai ajudar internamente a agilizar processos, reduzir custo e externamente melhorar o relacionamento com os clientes, ela tem dois grandes universos aí, né, Agora, o como, como o Márcio disse, ninguém tem essa resposta ainda, ele está acontecendo, tá, então, por exemplo, eu chamo uma empresa, uma startup, para começar a utilizar a chave CPT internamente, então, imaginando aqui com vocês como seria esse processo, Bom, eu vou solicitar uma conta corporativa na OpenAI, tá, vou escolher algumas licenças, a primeira licença custa 20 dólares, a segunda já custa 25, então tem um custo que você precisa fazer conta, não é assim, espalha a licença para todo o escritório, não é bem assim, né, E, segundo, esse vai ter que ser um projeto inicialmente limitado, eu vou utilizar a inteligência artificial num processo chave, né, mas que promete gerar o impacto, eu preciso ir fazendo, medindo, aprendendo, ver se era aquilo mesmo que estava sendo planejado. Então, ele consome, ele consome muita nuvem, ele consome muito processamento, a inteligência artificial, dependendo do jeito que você usa, você usa 1% da capacidade dela, não vai usar a IA generativa para melhorar o texto de e-mail, para melhorar apenas a comunicação nas redes sociais, Não, ela te ajuda a reescrever o processo desde a origem, você vai questionando todas as etapas, ela é uma ferramenta muito poderosa, né, então a gente precisa aprender a lidar com a potencialidade dessa ferramenta, E é uma coisa que a gente não sabe, quem conhece bem são os engenheiros da Open AI, só que eles não estão acessíveis, assim, para a gente olhar para o lado e perguntar para eles. E os especialistas estão também se formando, não tem tanta gente assim que domina, conhece profundamente, tá, mas é como se fosse, o ideal seria realmente ter times multidisciplinares, né, Por exemplo, eu tenho um engenheiro que conhece profundamente as linguagens, né, o LLM, a estrutura da inteligência artificial, E do lado o especialista em negócio, um não entende o que o outro faz, mas os dois juntos conversando, eles podem chegar a conclusões importantes, Um vai ajudar o outro, né, então, onde ocorre esse tipo de coisa, encontro de times multidisciplinares? Normalmente, nas universidades, né, Então, quer dizer, o nosso ecossistema, ele não é rico o suficiente, as empresas precisam estar integradas a outros entes, né, As as associações podem ajudar a acelerar isso, as universidades, né, Para que esse ecossistema seja denso o suficiente para tapar todos esses buraquinhos que podem atrasar, né, O desenvolvimento, ou então, obrigar uma empresa a gastar mais do que devia, perder mais tempo do que devia, É, esse tipo de coisa, deixar de encontrar um profissional bem capacitado, tá, Então, essa integração, eu acho importante que o próprio governo, o próprio Estado, né, Interfira de maneira positiva para incentivar, então, as startups estão integrando tudo isso, Quer dizer, a gente está num momento muito importante, mas ele é um começo, então, esse começo daquela agitação, Todo mundo olha para tudo quanto é lado, até a gente conseguir subir à tona e respirar, né, Acho que o momento atual está dando essa, né, essa sensação de ansiedade, né, Eu acho que muito, talvez, dessa ansiedade é até por não conseguir enxergar para onde vai isso, né, Então, você tem diversas frentes de foco com a IA, Então, você tem o lado de pessoas que são os do apocalipse, né, do caos, Você tem aqueles que estão olhando para, não, vai acabar com o emprego, Não, aqueles que são super otimistas, tem gente que está olhando para a legislação, Não, a gente tem que discutir ética, legislação, Então, acaba sendo muita discussão ao mesmo tempo, E as pessoas e as empresas no meio disso falam, E aí, como que a gente usa aqui, né, vamos usar para melhorar texto de e-mail? Serve para usar, serve para fazer artigo, né, então, é isso, Então, existe muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né. Tchau, 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 tchau.